Como curso, eu tenho uma estratégia mais barata, só que é mais generalizada, porque não é focado no meu negócio. Então, eu preciso de tanto das horas operacionais, quanto das horas de, digamos, traduzir o que o curso está me ensinando para a minha empresa. Então, como eu estou começando, não sei nada, vou nesse lugar. Segundo lugar, eu já tenho uma pequena familiaridade, tenho horas na disposição, mas aí o modelo seria fazer adolescente, digamos, a primeira fase é fazer bebê, fazer adolescente, tenho uma consultoria que me repasse essa inteligência já mastigada e já adaptada para o meu negócio, só que eu implemento, porque eu uso, quando eu falo eu, eu estou falando de empresa, não eu necessariamente, às vezes eu dou o mesmo, dependendo da startup, às vezes um colaborador. Então, ele vai, eu vou me personalizar, só que a minha hora de marketing é menos qualificada, mas o risco desse projeto é menor do que um projeto maior, então eu posso fazer isso. Aí depois, já quando eu vou para adulto, eu passei por isso. Então, não adianta, eu já tenho uma familiaridade, eu posso terceirizar o modelo agência para alguém fazer tudo, estratégia e operação, mas eu sei como controlar isso. Se eu implementar esse modelo de agência para quem está começando, não vai dar certo, porque eu não tenho competência para controlar, é porque eu estou colocando um bebê na faculdade. Obrigado. 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 Obrigado.